Oi, gente! Tudo bem, galerinha do YouTube? Empreendedoras? Gente, essa segunda, dia 8 de novembro, aniversário do meu filho, do meu filhão, gente! Então, gente, esse aí vai ser o vídeo de hoje, sexta-feira, na postinha do meu filho, tá bom? Do aniversário dele, que foi na segunda, dia 8. Espero que vocês gostem, tá bom? Vai ser um vídeo rapidinho e fiquem todos com Deus, galerinha do YouTube. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, deixe seu like pra ajudar a amiga aqui, tá bom, gente? Ficam todos com Deus! Vem pra você, nessa data querida, todas as felicidades, todos os anos de vida. Com quem será? Com quem será? Com quem será que Davi vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, vai depender... Davi! 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 A namorada faltou! Beijo, gente! Até o próximo vídeo!